O Santos corre contra o tempo para reforçar a equipe visando a segunda e decisiva metade da temporada. A janela de transferências no Brasil fecha dia 15 de agosto e a próxima segunda-feira é o prazo limite para que o Peixe decida sobre novas peças de seu elenco. Nesta quinta-feira, 11, segundo informação do portal O Esporte, o Santos praticamente fechou a contratação do Meia Gabriel Carabajal. O argentino Juniors ficou satisfeito com a oferta em torno de R$ 8 milhões parcelados por 100% dos direitos econômicos do jogador. Agora, os próximos passos para bater o martelo de forma oficial são as conversas para o acordo salarial, bem como a revisão das minutas contratuais. A contratação deve contemplar o vínculo de Carabajal com o alvinegro praiano até 2026. O presidente Andrés Rueda promoveu uma reviravolta na transação, pois o Peixe ficou a um passo de encerrar a negociação. No entanto, o atleta fez valer seu desejo de vestir o manto sagrado da vila e com um aumento nos valores ofertados pelo Santos, a equipe argentina liberou Carabajal para negociar. Desta forma, assim que a chegada de Carabajal for anunciada oficialmente, o Peixe cravará o quarto reforço. Na lista dos novos jogadores do Santos, já estão o lateral direito Natan, o Meia Luan e o atacante Soteldo com a equipe repaginada. O time comandado pelo técnico Lisca, segue sua luta no Brasileirão, onde está na nona colocação da tabela, com 30 pontos.